Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me gritar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tem Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Me guia fogo Na escupida Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tem Com todo o fôlego que tem E o cantarei da bondade de Deus Tua vontade, Senhor Me seguirá todos os dias das nossas vidas Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E preto tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser E entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá, Senhor Tu és fiel Tu és tão, tão bom, meu Deus És fiel em todo o tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Então cante que Ele é fiel És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Então cante isso com todo seu coração Ele é fiel És fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão, tão bom Com todo fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Obrigado.